Era o meu lindo jangadeiro De olhos da cor verde do mar Também como ele traiçoeiro Mentiu-me tanto o seu olhar Ele levava o dia inteiro Longe nas águas a pescar E eu, intranquila, ao seu veleiro Lá no horizonte a procurar Mas quando a tarde escurecia E o sino punha-se a tocar A badalara vi Maria Vinha uma vela sobre o mar Era o meu lindo jangadeiro No seu veleiro a regressar E a praia ao seu olhar primeiro Buscava ansioso o meu olhar Quando de idosa me sentia Passava os dias a cantar A ver se em breve escurecia A hora feliz do seu voltar Mas há na vida sempre um dia Dia de um sonho se acabar E esse me veio em que não via O seu veleiro regressar Não mais voltou o seu veleiro Não mais o vi por sobre o mar Aquele olhar lindo e traiçoeiro Não buscou mais o meu olhar Mas uma tarde ao viçareiro O sino ouvia repicar Era o meu lindo jangadeiro Que ia com ouvia se casar As a cantar Amor owned A maneira O 로so Aquinas Cã Business A Na A A A Obrigado.